Uma boa noite a todos. Convidamos a todos que se assentem para darmos início à nossa solenidade. Boa noite a todos. Para presidir os trabalhos desta reunião solene, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Bruno Pedralva. Convidamos também Fabiano Gonçalves Guimarães, diretor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Luísa Chaves, vice-presidente da Associação Mineira de Medicina de Família e Comunidade. Natália Pontes de Albuquerque, gerente de Atenção Primária à Saúde. Daniel Knup, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Convidamos também André Cristiano dos Santos, diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Clarissa Santos Lages, secretária municipal de saúde do município de Itabira. Para dar início a esta solenidade, o vereador Bruno Pedralva. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Todos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional do Brasil. Se precisar, a gente canta, não é, gente? Vamos lá. Nós tivemos um problema técnico e será sanado o mais rápido possível para que possamos ouvir o hino nacional. Assim que estiver ok, pedimos à técnica que possa tocar o hino. Obrigado. 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 Tem mais microfone para o pessoal aqui ajudar, não? Então, a pedido do vereador, vamos à capela, quem puder nos acompanhar para cantarmos o hino nacional do nosso querido Brasil. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante e o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes em teu seio, ó liberdade desafia nosso peito a própria morte ó pátria amada, isolatrada, faz salve pra que o som de dentro raio vívido de amor e de esperança a terra desce em teu rosto céu e nome líquido a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza é belo, é forte, impado e do conosco em teu futuro esplende essa grandeza terra adorada entre outras mil é o Brasil, ó pátria amada os filhos deste sol é mãe gentil pátria amada, pátria amada, Brasil nosso poste tem mais vida nossa vida em seu seio mais amor ó pátria amada, isolatrada, salve salve, pra que o amor eterno seja símbolo do lado a outro eu senta desvelado e diga o rei que o louro desta flâmula paz no futuro e glória no passado mas pegue a justiça, clave a sorte verá que o filho do eu não foge a luta quem tem e quem te adora a própria morte terra adorada entre outras mil é o Brasil, ó pátria amada os filhos deste sol é mãe gentil pátria amada, Brasil uhul um homem da aldeia de Neguá um homem da aldeia de Neguá no litoral da Colômbia conseguiu subir aos céus quando voltou contou disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas fogueirinhas o mundo é isso revelou um montão de gente um mar de fogueirinhas e cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras não existem fogueirinhas iguais existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas de todas as cores existe gente de fogo sereno que nem percebe o vento e gente de fogo louco que enche o ar de chispas alguns fogos fogos bobos não alumiam nem queimam mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar e quem chegar perto pega fogo vocês médicos de família e comunidade são fogueiras que incendeiam a nossa atenção primária ser MFC é ser MFC é ser MFC é ser MFC é ser o SUS é nosso o SUS é do Brasil o SUS é povo Como festa de São João No SUS ninguém mete a mão O SUS é seu, o SUS é meu, o SUS é nosso O SUS é do Brasil O SUS é povo como festa de São João No SUS ninguém mete a mão O SUS é seu, o SUS é meu, o SUS é nosso O SUS é do Brasil O SUS é povo como festa de São João No SUS ninguém mete a mão O SUS é meu, também é seu O SUS é nosso Agradecemos a intervenção cultural, mais uma salva de palmas E em tempo Convidamos também para compor a mesa André Luiz de Menezes Subsecretário de Atenção à Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte Ouviremos agora o vereador Bruno Pedralva Autor do projeto de indicação que resultou na concessão do diploma de honra ao mérito À Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade Boa noite, gente Alegria a gente estar aqui juntos nessa noite Para além das questões da formalidade da Câmara Municipal Nós que somos colegas de trabalho, né? Do dia a dia, de tantos anos É uma alegria imensa A gente estar reunido aqui nessa noite chuvosa Para a gente primeiro homenagear, né? Cada um e cada uma Cada médica e médico de família e comunidade aqui do SUS BH Mas também para a gente reconhecer, né? A honra, ao mérito Da nossa Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade Ao longo desses anos Também tão importante, né? Na construção nossa, cotidiana Aqui de Belo Horizonte Do SUS BH e da MFC aqui na cidade E eu pensei assim, por que, né? Essa homenagem à sociedade E também a cada uma e cada um de vocês Primeiro, gente Porque A grandiosidade do trabalho, né? De cada um e cada uma Precisa ser reconhecida Me lembro, Daniel Daniel Knup, meu querido companheiro Que foi preceptor do programa de residência médica Lá do Odilon Onde eu fiz Medicina de Família e Comunidade Eu me lembro de uma vez Numa tarde ensolarada Quente pra caramba A gente lá no Centro de Saúde Floramar Num GD Sobre Fail to Thrive A criança que não ganha peso E A gente debatendo, né? As melhores evidências De como abordar aquilo Eu me lembro que A gente estudou E percebeu que Havia boas evidências De que o médico Perguntar à mãe Ao pai Como é que estava A situação financeira da família Melhorava Os desfechos De vínculo do paciente Inclusive De como solucionar o problema Da criança que não ganha peso Eu fiquei muito arrepiado Naquele momento Porque eu pensei A gente está aqui na periferia Num centro de saúde Que era péssima estrutura Um sol ardente Mas a gente faz Medicina De qualidade A gente faz medicina Baseada em evidências A gente cuida A gente cuida das pessoas Trazendo as melhores evidências Científicas Isso é um exemplo Que me deixou arrepiado Até hoje Eu me lembro, Daniel Mas eu tenho certeza Que tem outros tantos exemplos Que vocês Em diversos momentos Num dia de trabalho Emocionam E sensibilizam De que cuidam das pessoas Com a melhor qualidade Científica possível Com a melhor qualidade Humana possível Apesar que nem sempre As condições de trabalho São as ideais Segundo Eu acho que a gente Aprendeu também Como médicos E médicas de família E comunidade Que a nossa história A história da nossa especialidade A medicina de família Ela também é uma história Que caminha junto Com a própria história Do SUS Com a própria história Da redemocratização do país A gente Estudando um pouco Os artigos do FALC Que é uma referência histórica Um médico de família E comunidade Lá do Rio Grande do Sul Se eu não estou enganado O primeiro presidente Da sociedade brasileira Não é, Fabiano? Contando que Na década de 60 De 70 As primeiras experiências De fazer Cuidado primário Como médicos e médicas À época O nome era até diferente Medicina geral e comunitária Medicina e comunitária Mas elas foram também Sementes Que ajudaram A se pensar E a construir O Sistema Único de Saúde Foram sementes Que ajudaram também A gente A redemocratizar o Brasil Com a Constituição de 88 E a nossa sociedade brasileira De medicina de família E comunidade Também é uma parte Fundamental disso A sociedade Não sei se vocês sabem Ela foi fundada Na 8ª Conferência Nacional de Saúde Exatamente No dia 5 de dezembro De 1986 Então nós somos Irmãos Siameses Médicos e médicas de família Somos irmãos e irmãs Siameses Do SUS E da redemocratização Do nosso Brasil E gente Terceiro motivo De a gente fazer Essa homenagem É que É uma alegria Para mim É uma honra Inclusive Poder estar Como vereador Em Belo Horizonte Mais Estar Como médico De família E comunidade É claro Gente Que quando eu cheguei aqui Todo mundo Pergunta Ah, o senhor é médico? Sim, sou médico Qual que é a sua especialidade? Médico de família E comunidade Eu falo com muito orgulho Claro que vem aquela Pergunta Mas o que é isso? Todo mundo fala assim Ah, sim Mas a gente fica muito feliz De poder explicar O que é ser médico De família e comunidade Ser médico que Cuida das pessoas No centro de saúde Que cuida na atenção primária Que resolve a maioria Dos problemas Que coordena o cuidado Que é bom de cuidar Das pessoas Tem que ser bom na clínica Mas que tem sensibilidade social Enfim É uma alegria A gente poder explicar Aqui nessa casa O que é ser medicina De família e comunidade E também dizer para vocês O nosso mandato Aqui na Câmara Ele é um mandato Que, como eu costumo dizer É quase que como se fosse Uma equipe de saúde Da família em luta Viu, gente? Nosso mandato aqui na Câmara Eu queria até mostrar para vocês Cadê o Faz parte da nossa equipe Por exemplo, o enfermeiro Udi Está aqui, gente? Cadê o Udi? Levanta aí É enfermeiro da atenção primária Uma salva de palmas para ele Meu querido companheiro Lá do centro de saúde Cícero Delfonsa E agora está aqui com a gente Na Câmara Nós temos também o pessoal Do nível médio da enfermagem Os técnicos de enfermagem Tem a Terezinha Levanta a Terezinha Técnica de enfermagem Trabalhou comigo Lá no centro de saúde Barreiro de Cima E também o Daniel Cadê o Daniel? Que é do Veracruz Do centro de saúde de Veracruz Levanta aí, Daniel E a Angela Cis Que também é profissional da enfermagem Já foi presidente do conselho de saúde Uma liderança histórica nossa Da enfermagem E está aqui com a gente E também temos uma CS Que é a Piedade, gente Levanta aí E o mais legal É que o nosso mandato Além de nós Somos profissionais Da equipe de saúde da família Ele também tem os usuários do SUS A comunidade está dentro do mandato Inclusive coordenando o nosso mandato Que é o Ederson Que é o chefe de gabinete Que é usuário do SUS Conselheiro de saúde Foi presidente do conselho municipal Do conselho estadual de saúde E também muitas queridas E queridos companheiros Que são de movimentos sociais E também defendem os direitos Das pessoas usuárias do SUS Como a Sabrina Cadê a Sabrina? Que é uma jovem Militante Da universidade A Valéria Que é moradora lá da Pedreira Levanta aí, Valéria Obrigado, né? Cadê Esqueci de ninguém Marcelo Cadê o Marcelão Também companheiro Que é militante Do movimento ambiental Do movimento dos atingidos Pela mineração E, gente A gente não podia deixar De fazer homenagem Nesse primeiro ano nosso De mandato Para os médicos E para as médicas De família e comunidade Porque nós homenageamos, gente Quase que a equipe de saúde Da família inteira também, viu? Nós começamos com os ACS Aliás, começamos com a homenagem À enfermagem Na semana da enfermagem Em maio Em seguida Homenageamos também Os ACS Agora em outubro E Hoje a gente encerra Então Merecidamente Com as médicas E os médicos de família Esse é o nosso espírito De lutar e cuidar de BH E a gente luta E cuida Da cidade Com vocês Com quem a gente Também luta e cuida Há tantos anos Nessa cidade de Belo Horizonte Para finalizar, gente Uma alegria também Muito grande A gente estar aqui reunido Porque a medicina De família e comunidade Que começou às vezes Dentro da medicina brasileira Como uma experiência Piloto Uma experiência De resistência Digamos assim Ela tem crescido Para preparar esse encontro Nós descobrimos Que nós já somos 250 Um pouquinho mais Médicos e médicas de família No SUS-BH Gente, acho que é uma salva de palmas Viu? Para todo mundo Que historicamente Construiu A medicina de família e comunidade Nós estamos Ocupando espaços Em todos os lugares Vou contar um segredo para vocês Mas aqui nessa mesa nossa Todo mundo é médico De família e comunidade Seja no sindicato André Meu companheiro querido Seja Na gestão do SUS-BH A gerente de atenção primária Hoje, Natália É uma querida companheira MFC O André É MFC, né André? O Daniel Nosso querido companheiro Liderança histórica nossa Que hoje, inclusive Trabalha no setor privado Daniel já passou Por pilão e médio Por planos de saúde A nossa querida companheira Luísa e Fabiano Que são de casa Mas que hoje são Das nossas Associação Mineira E Sociedade Brasileira E a Clarissa Que eu não sei se todo mundo conhece Levanta aí, Clarissa Que eu fico muito feliz Dela estar aqui, gente Porque a Clarissa É Uma médica de família e comunidade Formada aqui conosco No Odilon Fez residência conosco E é Uma mulher negra Jovem E é a primeira MFC Que ocupa o cargo De secretária Municipal de saúde De Minas Gerais Sendo hoje A secretária Municipal de saúde De Itabira É uma alegria Viu? Um orgulho pra nós Você tá aqui entre nós E a gente vai tocando, gente Estamos aqui pra Fortalecer a MFC Importante a gente compartilhar Nosso mandato Tá sempre junto Com o Sindicato dos Médicos Com os sindicatos Com os conselhos de saúde Mas nós tivemos Algumas vitórias Importantíssimas Uma primeira Junto com o sindicato Que foi a garantia Né, gente Do ar-condicionado Nas unidades PPPs Todo mundo que tava sofrendo lá Fábio já tá me mandando a foto Né Do ar-condicionado Sendo instalado E dizer que a gente Como mandato Além de ter pressionado O prefeito junto Com o sindicato Pra que pudesse colocar E corrigir um erro Que foi a construção Da refrigeração Dessas unidades A gente fez um esforço E eu já anuncio Pra ser de primeira mão Que nós conseguimos Juntar Três milhões e meio Pra garantir Ar-condicionado Também nas unidades Que não são PPPs, gente Porque não dá pra esquecer As que ficaram de trás Né Então tem dinheiro De emenda parlamentar Do meu mandato Também do Rogério Correia De outros vereadores Vereadores e vereadoras Aqui da casa Bruno Miranda O Pedro Patruz Ajudou Wesley Moreira Independente de qualquer partida A gente fez um esforço Aqui de convencer a turma Que nós precisávamos Botar emenda parlamentar Para não deixar a gente Em ambientes insalubres Cuidando das pessoas Uma outra notícia boa Também de primeira mão É que a gente conseguiu Em diálogo Com o Rogério Correia Deputado federal Colocar um milhão E setecentos mil Esse ano Para que a gente faça Uma experiência piloto De implantar O Ultrassom Point of Care O POCUS No SUS BH Então vai começar Primeiro pelas UPAs Muito provavelmente Natália pode contar Um pouquinho sobre isso Mas a nossa intenção É que a gente Médicos de família e comunidade Em especial A partir das residências Possa ir lá Aprender um pouquinho Como que funciona Para a gente depois Quem sabe Fazer como a Clarissa Está fazendo lá em Tabira Que é levar O Ultrassom Point of Care Também para o Centro de Saúde De Belo Horizonte Para a gente conseguir garantir Gente Que a gente trabalhe Com qualidade Nós podemos E devemos sonhar Sim em trabalhar Em ambientes gostosos Com condição de trabalho Enfim Com equipamentos Com tecnologia Porque o povo merece E a gente também merece Exercer o nosso trabalho A nossa profissão no SUS Com qualidade E para finalizar Dizer que nós estamos Num momento também De esperanças Nézio Que é o secretário De atenção primária Recentemente anunciou Que estão pensando Em botar 20 mil Novas equipes De saúde da família No Brasil Está no planejamento deles Estão investindo em peso Na atenção primária Para a gente aumentar O número de equipes De saúde da família Inclusive aqui em Belo Horizonte Né gente Eu acho que é uma luta De todo mundo Quem acha que precisava Aumentar nessa unidade Levanta a mão aí Então não temos dúvida Vamos seguir firme Junto com os sindicatos Com a sociedade brasileira E com o nosso mandato Firme em defesa do SUS E da medicina de família Obrigado gente Viva MFC E viva o SUS Muito bem Dando prosseguimento Convidamos agora Gregório Vitor Rodrigues E Luiz Guilherme de Mendonça Para a apresentação Da pesquisa de pós-graduação Em saúde pública Da Universidade Federal De Minas Gerais Com o título Médicos de família E comunidade Como médicos ideais Para as equipes De saúde Da família Obrigado 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 Oi, oi Boa noite pessoal Boa noite a todos É uma alegria Uma honra estar aqui Eu até admito É a primeira vez Que eu piso aqui E Não nego Todo o meu conflito De interesses Em falar da medicina De família Porque realmente Sou médico de família E de fato Todo mundo merece Ter um médico de família E espero que os resultados Da pesquisa Que eu Eu, o Gregório O Marcelo E a Veneza Berenice No programa de pós-graduação Na faculdade de medicina Do FMG A gente consiga mostrar Para vocês O porquê Que todo mundo merece Ter um médico de família São dados Do SUS-BH Da prefeitura De Belo Horizonte No período de 2017 Até 2021 Mas vai além Vocês vão ver Que a gente olha Também desde 2007 Para contar uma parte Dessa história Uma história Que eu também fiz parte Atuando Trabalhando Assim como Muitos que aqui estão Bom Por que Os médicos de família Então Ideais Como os médicos Das equipes de saúde Da família A gente Ao pensar Nesse estudo O que a gente queria Olha A gente quer Queremos informar Legisladores E gestores Sobre as melhores evidências E pensando Que A gente sabe Pela literatura Que nos países De atenção primária Forte E resolutiva Eles fizeram A escolha Pela medicina De família E comunidade Para atuarem Na sua atenção primária Então pensamos Olha Então vamos estudar Qual que é o efeito Dos médicos de família No município De Belo Horizonte O que que aconteceu Com esses médicos de família Que já estão Que hoje são 250 Não é isso Que você falou Bom Então o nosso objetivo Foi Investigar a influência Da presença Que a gente estudou Pelas horas proporcionais Desses médicos Dentro das equipes de saúde Da família E da longitudinalidade Onde a gente viu Os meses contínuos Dos profissionais Com residência Em medicina de família Comparado com os profissionais Sem residência Em medicina de família E comunidade Sobre as internações Por condições sensíveis A atenção primária Ou seja Todas aquelas internações Hospitalares Que a gente sabe Que se tem uma boa atuação Da atenção primária A gente poderia evitá-la E muito importante Para além do nosso objetivo E até mesmo Da nossa comparação Que a gente se propôs Vale um ponto importante A ser dito A gente vai olhar Esse efeito De uma forma Populacional Então não significa Que alguém Que não seja Médico de família Que não tenha Feito residência Não tenha Impacto sobre A população Que cuida O ponto aqui é Qual que é A escolha Que queremos Para a rede Pensando Toda a população O que a gente fez Então Trabalho enorme Juntando múltiplas Bases Bases públicas Para a gente entender O que está acontecendo A gente geolocalizou Cada internação Para cada área De abrangência De unidade Das unidades básicas De saúde Dos centros de saúde E fizemos a relação Então Das ICSAPs Que é como a gente chama As internações Por condições sensíveis A atenção primária Então vou falar Muito que zap Daqui para frente Prometo não ser Muito acadêmico Para que fique bem claro Aqui o que a gente Está querendo trazer Com os profissionais Então dos centros De saúde E do perfil De formação Para cada mês Dentro do período Estudado Então uma forma De a gente entender Geolocalizando Pelo CEP Também o índice Bolinha inteira Em cada mês Sim Foi um trabalho Complexo Mas com resultado Bem interessante Para a gente mostrar E o que a gente encontrou Dos 152 centros de saúde Que entraram na nossa análise Dentro desses 58 meses A gente tem 47% das análises São unidades básicas de saúde Que estão no médio risco Aproximadamente 25% das análises Em unidades Em centros de saúde De elevado e muito elevado risco Vocês vão entender O porquê da gente Trazer essa informação E a média das internações Das X-Zaps Nos extratos elevado E muito elevado É cerca de 30 a 50% Maior do que no médio risco Olhando então A distribuição dos profissionais 79% Quase 80% São de profissionais Da medicina Que são indiferenciados Não tinha nenhuma A gente considerou Que não tinha nenhuma Formação específica Para dentro da atenção primária De médicos de famílias Titulados Eram 10 Quase 11% E médicos de família Residenciados Com residência Cerca de 9% Lembrando Ponto de corte Até 2021 Aqui quando a gente olha Então a média Dos meses contínuos Em média Os profissionais Indiferenciados De medicina Indiferenciados Ficam 24 meses Em média Meses contínuos O MC titulado 13 meses E os médicos de família 7 meses 7,45 meses Em média Então os médicos de família São a menor parte Da rede Na sua distribuição E são os que tem A menor média De continuidade Outro achado Os profissionais De medicina de família E comunidade Se concentram E permanecem Mais no extrato De muito Elevado risco Olha que interessante A fala até do Pedralva Há uma identificação Social Também na formação Do médico de família Eles É comum Buscarem Essas regiões Profissionais Indiferenciados Da medicina Permanecem mais No extrato De baixo risco Nossos resultados Então Concentrar médicos De família Na rede Reduz X-Zap Fixar Médicos de família Na rede Reduz Mensalmente As X-Zaps Concentrar Profissionais Da medicina Indiferenciados Na rede Aumentam As X-Zaps O potencial O potencial De redução No gasto Há um potencial De redução De economia No gasto As internações Se a gente Concentrar Médicos de família Na rede Então vamos lá Agora eu vou trazer Os dados Essas são as conclusões Que eu trouxe já Chamando a atenção Para vocês Para cada mês Que eu adicionar Para dentro Das unidades De meses Contínuos Eu tenho uma redução De 0,53% Nesse coeficiente De internação Das X-Zaps Se eu vou projetar Isso no tempo Eu tenho Em 12 meses Uma redução De 6% Em 4 anos 48 meses Uma redução De 25% Nas internações Por X-Zaps Com o médico De família Com residência E o médico De família Residência Se eu Transformasse Toda a rede Da prefeitura De Belo Horizonte 100% 100% 100% Da rede Com médicos De família Eu teria Uma redução De 11,9% E aqui que é o ponto Importante Os médicos De família Com residência Se concentram Nos extratos De muito elevado E eles são Os que São os que Têm menor distribuição Dentro da rede Com menos Meses Contínuos E ainda assim Esse resultado Se mostra relevante Se a gente olhar Para os profissionais Sem residência Há uma redução Há uma redução Há uma redução Também Por fixá-los De 0,25 Que em 12 meses Seriam 3% Em 48 meses Menos 12% Ou seja Ter um médico Na unidade Ele reduz Internação Mesmo que não seja Médico de família Se ele permanece Lá De forma Contínua Ou seja O efeito Da continuidade É um atributo Da atenção primária A continuidade É esperado Que isso ocorra A gente quer Que isso ocorra Qual que é o problema Se eu transformar Toda a rede Da prefeitura De Belo Horizonte Com médicos Sem residência Eu tenho Um aumento De 26% Nesse Coeficiente De internação Por condições Sensíveis A atenção primária Então O que acontece É a redução Pela continuidade Muitas das vezes Ela supera Esse aumento Se a gente concentrar Ela não supera Esse aumento Haverá uma redução Mas se eu concentrasse Toda a rede Pessoal Muito importante Toda vez que a gente Olhar esse resultado Nosso estudo Comparou Médicos Vamos lembrar Que a atenção primária Não é feita Só de médicos E que esse resultado Que aqui está Também não é Somente Dependente De médicos A gente sabe A riqueza E a pluralidade E a diversidade De todas as atuações Profissionais Que hoje compõem A atenção primária E o SUS Então Vamos lembrar Que esse resultado Apresentado Por mais que a gente Faça essa distinção Entre profissionais Da medicina Vamos lembrar Que não é só ele O único Vamos dizer assim Fator Para esses desfechos Bom Entendido essa imagem Eu vou passar agora Para Vários recortes Seguindo essa mesma Forma de apresentar E eu quero que fique A reflexão para vocês Qual profissional Contratar e fixar Enquanto escolha O que eu vou Estimular O que Como eu vou estimular Para ter mais Desses profissionais Então na rede Essa é uma pergunta Muito relevante Que a gente precisa responder E a pandemia da Covid Já que a gente estudou O período de 2020 E 2021 Ele interferiu Nesse resultado Vamos lembrar Que a maioria Das internações Gerais Não Covid Elas reduziram Durante a pandemia Até por uma menor Procura dos serviços Diabetes Angina Infecções nos rins E do trato urinário Insuficiência cardíaca E doenças cardiovasculares Elas aumentaram Durante a pandemia Em Belo Horizonte E os médicos De família e comunidade Reduziram internações Por condições sensíveis Mesmo naquelas Que aumentaram Durante a pandemia Então o efeito De redução Não foi a Covid Foi a atuação Dos profissionais E profissionais Sem residência De família e comunidade Tiveram aumento Nessas mesmas condições Durante a pandemia Vou mostrar Três exemplos Aqui para vocês Onde a gente teve Resultados significativos Diabetes Cada mês Contina uma redução De 1,51 Em 12 meses 18% Em 4 anos Menos 72% De internações Por diabetes Se eu concentrar Pensando no diabetes Eu teria Além disso Mais 6% Então isso daria E virtualmente Se eu pensar No acúmulo De 4 anos Uma potencial redução De 78% Nas internações Por diabetes Os profissionais Sem residência Teriam aí Uma redução Também pela continuidade Que aparece Agora Se eu concentrasse Todos os profissionais Sem ter essa especificidade Do treinamento Do cuidar Na rede Como um todo Lembrando Mesmo que você Sem residência Provavelmente Também tenha um bom cuidado Com os seus pacientes Vamos pensar em rede Pessoal Na escolha Do que a gente quer Fomentar A gente teria Um aumento De 72% Se a nossa escolha Fosse em concentrar Em médicos Que não fossem Médicos de família Então Vamos lembrar Pessoal Que quem está cuidando Importa Ou basta qualquer médico A gente sabe Que não basta qualquer médico Os usuários do sul Sabem que não basta Qualquer médico Eles veem a diferença Também Então Angina Menos 47% A cada mês Contínuo 28% Em 4 anos Se 100% Fosse em médio de família Uma redução de 15% Quase 38% Nesse acumulado É igual A continuidade Para o profissional Sem residência Médico Sem residência Mas Da mesma forma A gente teria Um aumento De 55% Se a gente Concentrasse Então sim É a mesma história Contando para Alguma das condições Se interna menos Significa Pessoas com menos Dor no peito É isso No final das contas Pessoal É a relação ali O que está acontecendo Com essas pessoas Infecção urinária Mesma coisa Mesma história Tem um aumento E são resultados Significativos Os idosos Se internam muito Por ITU Infecções Do trato urinário Quem queremos Para evitar As ITUs Dos idosos Que tipo Que perfil De profissional A gente quer Vou passar A palavra Agora para o Greg Ele vai falar Um pouco Então dos gastos E essa potencial Redução Pessoal Obrigado Vamos lá Greg Olá pessoal Boa noite Obrigado Pelas palavras Bem interessante O estudo A gente vai começar A discutir Algumas questões Aqui Que podem ser Muito Importantes Bruno Você representando Aqui a MFC Dentro dessa plenária Para justamente Fazer essa discussão Nesse nível de política Baseada Ou informada Por evidências Para a gente trazer Substâncias Significativas Para essa discussão Não ser esvaziada Por uma politicagem Qualquer Então uma Uma questão Que vale a pena A gente entrar Antes de a gente entrar Nisso Só queria reforçar Um detalhe Que o Luiz comentou E foi muito traga Aqui pelos representantes Dos ACS Dos enfermeiros Porque teve dois achados Que a gente também Encontrou nesse estudo Que foi bastante extenso Foram quase 600 mil internações A gente encontrou Dois achados Que falam muito a favor Vamos dizer assim De a gente confiar Nesses efeitos Olha que interessante Bruno A gente estava falando Do SUS Quando a gente Compara o efeito Do médico de família Sobre as doenças Relacionadas à vacina Não teve Nenhuma diferença significativa O que a gente pode ver Disso Que o Luiz comentou Que na verdade A gente tem Um sistema vacinal Subsidiado Por vários profissionais Que não são médicos Vamos dizer assim Que sustenta esse efeito Então olha que interessante Outra coisa que a gente notou Né Natália Tipo assim Que o médico Apesar de ele ter Um efeito Bem significativo O maior componente De significância É o IVS Como alocando Os determinantes sociais De saúde Assim É disparadamente Então o médico Por si só Vamos dizer assim Ele não vai conseguir Lutar com tantas Dessas determinantes sociais Então são duas coisas Que aumentam muito Nossa confiança Nesses efeitos Porque faz todo sentido Do ponto de vista teórico E a gente viu isso Na prática Mas vamos para essa Discussão de gasto Eu acho ela Assim Bem interessante E aí eu vou tentar Passar aqui Luiz Você me ensina Então eu acho ela Bem interessante Porque o que acontece Esses resultados Eles são muito Legais Muito interessantes Do ponto de vista Acadêmico Mas quer queira ou não Numa sociedade Como a nossa Capitalista Que onde gira Eu imagino Né Bruno Que aqui na Planeada Você lida com essas instâncias De dinheiro A nossa sociedade Ela tem que ser Intermediada Por essa questão monetária Então será que isso Impacta em termos econômicos Porque no final do dia Essa é a linguagem Que a gente vai estar Discutindo muitas vezes Será que vale a pena Vamos dizer assim Eu estou reduzindo a internação Mas será que isso se traduz Em efeitos econômicos Então a gente também Fez questão De olhar Essa variável E o que a gente viu É que sim É que sim Quando a gente isola O efeito do médico-família Sobre o gasto Por internação A gente tinha esses dados De gasto Eles também reduzem Com significância estatística E quando a gente está falando Aqui pessoal Isso é muito interessante A gente está vendo Um recorte Porque o médico Ou qualquer atributo Na atenção primária Ele não é pontual A gente está vendo Só o efeito Na internação Mas o efeito Em diminuição De ida no pronto-atendimento O efeito De solicitação de exame A gente vai estudar isso Em breve Junto com o nosso Colega Marcelinho Que está se debruçando Sobre isso E a gente tem Muitos outros dados Para estudar lá Inclusive do efeito Das ACS Do efeito Das enfermeiras Até mesmo porque Bruna É nessa dinâmica Que a gente vai conseguir Por exemplo Defender o NASF Por exemplo Que foi atacado Do ponto de vista De sustentabilidade Talvez porque Não tivesse um argumento Sólido Como esse que a gente Está mostrando Vamos provar Esse argumento Sólido Dados é o que não falta Graças a Deus vão Graças ao SUS A gente tem muito dado É impressionante E aí A gente está vendo Esse nível de economia O nível de economia Em média Uma consulta Uma internação Por causa sensível Custava ali Cerca de mil e trezentos reais Pegando dados históricos Desde 2007 Então são bastante Montante de dinheiro Envolvido Mas imagine-se a gente Então Fazesse uma simulação Então A gente conseguiria Reduzir cerca de 10% Ali Dos custos De internação O que Poderia significar Num cenário Até uma economia Deixa eu dar Uma passadinha Acho que eu tenho Que apontar É para lá Então Num cenário de economia Se a gente fizesse Um cenário de economia Médio Ou um cenário pessimista Ou otimista Pegando intervalos De confiança Por exemplo Existiu A possibilidade De diminuir Até 2% Em média 10% Ou até 19% Variando aí Entre as causas Então se a gente Pegasse esses cenários O quanto a gente Poderia ter economizado Bruno Você falou aí De um projeto De 3 milhões Para colocar Ar-condicionados No centro de saúde O quanto a gente Poderia ter investido Só com o Dinheiro salvo Das internações Que não ocorreriam Ao longo De todo esse período Isso chegou A cerca de 200 milhões De reais E aí vamos fazer Então A última ideia De informar Essa política Baseada em evidências Então imagine Que a gente tem Um orçamento Você está pleiteando Um orçamento Diante Diante de uma Verba que veio Você tem que justificar Isso E de uma forma Bem científica Inclusive A gente fez questão De fazer essa simulação Porque A gente sabe A gente conhece Formados pela residência Aqui no Odilon A gente conhece E sabe muito bem Que nossos preceptores Por exemplo Não tem Sua bonificação Para serem preceptores A gente atuava Em salas Não tão estruturadas A gente Não tem Um adicional De bolsa Como algumas Equipes Algumas cidades Tem Para atrair E reter Seus médicos Então imagine Se a gente pegasse Esse dinheiro Salvo pelas internações Que esses médicos Poderiam prover A gente conseguiria Fazendo investimentos Da ordem De 10 milhões E milhões Por mês Para manter Eu fiz um cálculo Muito simples São 500 596 Equipes Mais ou menos Colocando Para cada equipe Um adicional De 10 mil Para colocar Então simulação Bem Estimativa Ainda assim Esse dinheiro Se pagava Em 3 anos Com uma taxa interna De retorno Ou seja O retorno Que esse dinheiro Simplesmente Pela economia De internações Geraria 69% De forma que Para cada 1 real Investido Nesse projeto Simulado Aqui Bruno A gente teria Salvo 5 reais Então assim Esse é o impacto Econômico Que a gente pode ter Investir de forma Correta Em saúde De forma Nevrálgica De forma Significativa Em coisas Com sustância E é isso Que a gente queria Mostrar para vocês Uma contribuição Até devolvendo Para a prefeitura Que nos ajudou A formar Para a rede Que nos ajudou A formar Toda essa contribuição Para que vocês Como gestores Natália Bruno Todos que estão Clarice Nesses cargos E a gente Fica Bastante Parabenizador De vocês Por estarem Fazendo essa luta Que é nessas instâncias A gente gostaria De devotar Para vocês Esses argumentos E agradecer A presença Muito obrigado Mais uma vez Agradecemos Então Gregório Vitor E Luiz Guilherme Pela apresentação Teremos Agora A apresentação Do vídeo Em homenagem A sociedade Brasileira De medicina De família E comunidade O médico De família De comunidade Ele é Especialista Em pessoas Olha A gente Atua Dentro De um Território Específico Com um Grupo De pessoas Específicas Com uma Comunidade Acompanhando Essas pessoas Em toda Sua trajetória De vida Pedimos A técnica Para reproduzir Novamente Porque a gente Está só Com o áudio E não a imagem E não a imagem O médico De família De comunidade Ele é Especialista Em pessoas Olha A gente Atua Dentro De um Território Específico Com um Grupo De pessoas Específicas Com uma Comunidade Acompanhando Essas pessoas Em toda Sua trajetória De vida Então Uma especialidade Médica Como várias Outras especialidades Médicas Onde a gente Foca nas pessoas A gente É um especialista Nas pessoas Daquela área Determinada Que a gente Atua E gostar Do sistema De saúde Porque a gente Sabe Que o nosso papel É um papel De organização Da rede De cuidados Então tem que gostar De SUS Tem que gostar De sistema De saúde Os países Que tem sistemas De saúde Evoluídos Fundamentam O seu sistema De saúde Na figura De um médico Geral Que é capaz De acompanhar A população E é capaz Também De decidir O melhor momento De acesso A especialistas Aqui no Brasil A opção Por ter Estratégia de saúde Da família Na atenção primária É uma opção Que já tem Alguns anos Às vezes A gente tem Um paciente Que ele tem Vários especialistas Focais Ele vai No cardiologista No neuro No endócrino No ortopedista E às vezes Ele se perde Porque ele vai Sendo fragmentado E a nossa função E a nossa formação Médica É para que a gente Consiga juntar Coordenar Esse cuidado E a pessoa Perceba Que ele é uma pessoa E que as várias Necessidades dele Estão centradas nele Eu acho Interessante A medicina de família Comunidade Essa percepção De você entender Que território É esse que você está De que lugar Você está falando Qual que é a necessidade Deste lugar O que as pessoas Que estão neste território Precisam É uma comunidade Que tem as suas necessidades Suas carências Entre as pessoas Que eu atendo Está uma grande área De ocupação De luta de pessoas Por esse território Que hoje Conseguem residir lá E conseguem ter Uma saúde de qualidade Então é um típico Centro de saúde De Belo Horizonte Que tem uma área De vila Que tem bastante Necessidade de atendimento Que precisa De uma equipe Que esteja perto Acompanhando E fazendo uma saúde Da forma como eles merecem A gente tem Na nossa comunidade Também Uma atuação interessante Quando a gente fala De grupos vulnerabilizados De pessoas transgêneras Que a gente também faz Um trabalho especial Para garantir acesso Para garantir melhores Qualidades De assistência à saúde Aqui no Novo Arão Reis A gente percebeu Muito sofrimento E adoecimento mental Principalmente das mulheres Por sofrerem violência Vários tipos de violência Quando a gente começou A trabalhar com essas mulheres O que que trazia sofrimento Gerava sofrimento a elas Que tipo de violência Que elas estão submetidas Elas se uniram Fizeram várias parcerias Elas criaram essa onda Onde que a gente está fazendo Essa gravação Que é o IMA Que é o estudo da mulher amada Que acolhe Que recebe Que trabalha com mulheres Para resgatar Sua autoestima O seu valor E essas mulheres Geram renda Com trabalho E o apoio Do centro de saúde Os trabalhadores E as trabalhadoras Da unidade de saúde Ao envolver Com a necessidade De ter em toda a comunidade Fez esse trabalho fantástico Para que a atenção primária Não seja só Um local de passagem De um profissional Que quer fazer Uma outra especialidade Mas que ele esteja ali Realmente Vinculado Com aquela população E conseguindo prestar Um melhor cuidado Ao longo do tempo Nós estamos num momento De grandes esperanças Com o SUS E com a medicina De família e comunidade Existe uma política Clara De expansão Das equipes Da família Ampliar Mas ampliar com qualidade Com bons profissionais Para a gente qualificar E atingir A nossa meta Constitucional Que é garantir A saúde Como um direito De todos Todas E um dever Do Estado brasileiro É uma alegria É um orgulho Para mim Poder ser médico De família e comunidade Do SUS E estar na Câmara Municipal Que é uma forma Inclusive De a gente Fortalecer Seja pela visibilidade Que a medicina De família e comunidade Pode ter Seja por conquistas Concretas Para a gente Realmente ter Política pública Aqui na cidade Que garanta O nosso sonho Que é que Cada equipe Da família De Belo Horizonte Tenha Uma médica Um médico De família e comunidade Que fez residência Que se titulou Enfim Que estudou E que estuda De forma permanente Para fazer um bom trabalho Com a sua equipe Mas principalmente Para cuidar com qualidade Do povo da nossa cidade E agora Para as suas palavras Convidamos Luísa Chaves Vice-presidente Da Associação Mineira De Medicina De Família E Comunidade Oi, boa noite É minha primeira vez Representando Na verdade A Associação Mineira Assim como Estou representando Os meus colegas Que estão ocupando Esse cargo também Então não podia deixar De citar Também o Douglas A Jéssica O Arthur O Pedro E o Antônio Que estão construindo Com a gente agora A associação E é uma honra Muito grande Para mim Estar aqui hoje Queria agradecer Bastante o convite E eu Além de ser Médica de Família Eu sou professora Então adoro Contar uma história Em um caos E eu acho que vai Casar muito bem Com o momento aqui Porque hoje A gente viu muito As pessoas falando Sobre o porquê Medicina de Família Porquê ser médico De família Porque a gente tem Teve os dados aqui Que eu achei riquíssimo Então eu vou Falar o que geralmente Vem na minha cabeça E que talvez Para algumas pessoas Não façam sentido Mas para as pessoas Aqui eu sei Que vai fazer Que é realmente A especialidade Que para mim Faz sentido E eu percebi isso Ao longo da minha formação Que grande parte Dela foi aqui Inclusive no sul De Belo Horizonte Mas tive uma virada De chave Quando eu estava No oitavo período Fazendo um estágio Aqui em uma unidade Aqui da cidade E a gente recebeu Uma senhora E o preceptor Médico de Família Ainda não tinha conhecido ela E ela veio com aquela sacola Que a gente adora Adora Falo real Eu gosto bastante Dessas sacolas Cheio de informações Para a gente conhecer ela E eu só observando E aí ela Já tinha ido Alguns especialistas focais E ela veio com aquela Conhecida zoeira Vocês sabem Do que eu estou falando E Rapidamente A gente foi conversando E observou Que ela tinha o que Para a gente Não é surpresa Mas para algumas Outras especialidades Pode ser algo Muito diferente Que era Um cerume mesmo No ouvido E realizou lavagem Tanto é que eu tenho Um carinho muito especial Por lavagem de ouvido Até hoje É algo que eu adoro fazer Acho que talvez Vocês compartilhem Essa paixão Da lavagem de ouvido E imediatamente Melhorou Foi incrível E a partir daí Ela começou de fato A trazer a história dela E ela falou algo Que me marcou muito Que foi Nossa Então eu podia ter resolvido isso E podia ter conversado Assim E tudo aqui perto Da minha casa E eu até Eu repio sempre Que eu conto essa história E aí eu falei assim Gente, isso faz sentido Isso faz sentido Isso aí que ela falou Então para mim Sempre que falo Sobre medicina de família E comunidade Eu lembro dessa senhora Que acho que ela Me ensinou O que é medicina de família E talvez Foi a virada de chave Assim enquanto estudante E também Hoje enquanto educadora Também Então eu queria realmente Agradecer Por encontrar pares Porque às vezes A gente fica Cada um no seu cantinho Nem sempre A gente tem outro MFC Atuando na mesma unidade Que a gente Então sempre que a gente Consegue ver as pessoas E saber que elas estão ali E saber que a gente está ali Lavando vários ouvidos Mas não somente ouvidos A gente está lavando Ouvidos de pessoas Que têm suas questões Que têm suas histórias E logo ali Na rua da casa delas A gente sabe Que a gente não está sozinho Cada um No seu espaço E que a gente está construindo Algo que é Muito importante E não somente Para as comunidades Mas que também Para a gente É muito importante E que traz sentido Também para a nossa existência E para o nosso dia a dia Então eu queria agradecer Em nome da Associação Mineira Mas pessoalmente falando Também enquanto Luísa Da importância Que é ter esse espaço Da importância Que é estar aqui hoje Obrigada E convidamos agora Também para as suas breves Saudações André Luiz de Menezes Subsecretário de Atenção À Saúde Da Prefeitura De Belo Horizonte Boa noite Boa noite gente É uma satisfação Uma alegria Muito grande Estar aqui hoje E sobretudo Nessa mesa Com tantos amigos Não só na mesa Mas na plateia também Muitos amigos do MFC Eu hoje Ocupo Esse lugar De subsecretário Mas sou médico De carreira Da Prefeitura Há 20 anos E atuei Nos primeiros 7 Ou 8 Como médico de família Com uma alegria Muito grande E eu digo muito isso Esse lugar Que eu estou hoje Esse lugar da gestão É um lugar de passagem A gente está ali E eu falo Que a hora que Me quiserem Na atenção primária Eu estou de volta Fabiano sabe disso E a gente Dividiu um pouco A gestão E quando Fabiano Falou Estou saindo da gestão Estou voltando para a ponta Eu senti isso Eu senti essa sensação Muito clara E assim Compartilhei muito Da alegria dele De estar voltando Assim como ele estava Quando estava naquele lugar Mas assim É isso Eu acho que a gente tem O Médio Família Tem isso no coração mesmo A gente leva isso Para o coração Eu levo isso Para onde vou E assim Nesse lugar que eu estou Eu estou ocupando A subsecretaria Há pouco mais de 3 meses E eu acho que Quando o secretário Me faz esse convite Na verdade Ele faz um convite Exatamente De fortalecimento Desse lugar Da medicina de família Dentro da Dentro da secretaria E eu acho Que para mim É uma responsabilidade Ainda maior Estar nesse lugar Exatamente fazendo Essa representação E trazendo O que a medicina de família De fato Representa E o que ela Pode trazer De benefício Para dentro Da nossa Secretaria de Saúde Para dentro Da nossa estrutura Gregório e Luiz Colocaram agora Exatamente Dados que a gente Já viu Em alguns outros estudos Mas que Vendo de Belo Horizonte De fato Isso traz Muito mais a realidade Para perto da gente O desejo é esse O desejo de ampliar Cada vez mais A presença do MFC Nós estamos agora Fazendo inclusive Uma pesquisa jurídica E já Partindo já Para uma movimentação De que a gente Possa Não só ampliar A nossa Residência de medicina De família E comunidade A nossa prefeitura Fortalecê-la Porque não é só ampliar Ela precisa de estar forte E que essa entrada Do MFC Ela conte Como entrada Para a carreira Pública Então ela vai Entrar O residente Ele já sai Da residência Como efetivo Da prefeitura Então isso Exatamente Para garantir Exatamente O que vocês trazem O que a gente Quer ampliar E garantir Uma assistência De qualidade Uma assistência Adequada Nós estamos Seguindo exatamente Esse trânsito Espero que a gente Consiga Para mim É um esforço Pessoal Inclusive É seguir com esse pleito Então o que eu queria De hoje De fato Agradecer Bruno Pelo convite Pedir desculpas Pelo meu pequeno atraso Estava numa reunião Na secretaria Vim de lá E dar os parabéns Para todos os colegas Que estão na plateia Muitos aqui Conheço 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 o trabalho Uma atuação Sempre muito brilhante No nosso SUS Sempre nos ajudando A crescer Cada dia mais E todos os colegas Da mesa André No sindicato Todos Que representam Muito para a gente E que somam muito Nesse nosso SUS BH Muito obrigado E parabéns E na sequência Ouviremos Natália Pontes De Albuquerque Gerente de atenção primária A saúde Boa noite gente Primeiro queria Cumprimentar o Bruno Em nome dele E todo o resto Dos queridos colegas Que compõem essa mesa Principalmente Estou muito honrada De estar aqui também Compondo essa mesa Sou médico de família E comunidade E estar aqui Ao lado desses mestres E de duas mulheres Também Eu acho isso Muito relevante E ver aqui na plateia Muitas pessoas Que influenciaram Essa trajetória A Leda Rosânia Maria Tereza Grandes professoras Nesse caminho E inspirações Eu acho que isso É muito Significativo Para a gente Poder estar aqui Hoje Nesse espaço Eu fui médica De família Durante nove anos E meio Numa equipe De saúde Da família E fico imaginando Com Rosânia Na predeira Há 20 anos O quanto Qual foi o nosso impacto E aí Um dado Que me deixa triste Pensar que são Só de sete meses Que são os médicos De família Que ficam Menos tempo E aí Eu acho que é Realmente relevante Isso que vocês Trazem para o debate Qual que é Como fixar Como a gente Trazer isso Então assim Essa continuidade E essa capacitação Atrair Esses médicos De família Que são profissionais Tão bem Formados Para A atenção primária Então Cheguei aqui Na gerência Tem muito pouco tempo E parece que Minha equipe Que tinha 3.500 pessoas Agora tem 2.300.000 E está um pouco Mais complexo Esse papo Mas Eu acho que Nós estamos Muito atentos A esses Pontos E junto com André E as diretrizes Que a gente Que eu Entrei Para essa Secretaria Tão recente Até o final Desse mandato Pelo menos Para Fortalecer A atenção primária Com essa missão Quando O secretário Danilo Me convidou E ele Virou e falou O que você Pensa da atenção primária Uma das primeiras Coisas Que eu Conversei Que eu pensei Realmente Aumento de equipe Capacitação Fixação Estrutura física E aí Não só De médicos De família Pensando De capacitação E fixação Mas também De toda uma equipe Multiprofissional Que cuida Dessa Comunidade Então Para além disso Acho que a gente Tem muitas oportunidades De estar juntos Então Hoje somos 596 equipes 250 médicos De família Ou titulados Com residência Não necessariamente Só nas equipes Porque sou médica E estou nessa contagem Mas o caminho É esse Acho que precisamos De aumentar Essa proporção E atrair mais gente Para não estar aqui Sozinha Estou aqui Junto com muita gente Da mesma forma Como fui formada Por muita gente Represento muita gente E essa aproximação Com a comunidade Com o diálogo Nessas diretrizes Nessas influências Na política pública Com dados Principalmente Para a gente conseguir Influenciar Os gestores Acima É muito bem-vinda Então Queria parabenizar Vocês Pelo estudo E agradecer O Pedro Alva Pela homenagem E é isso Gente Obrigada Em tempo Convidamos também Para compor a mesa Lourdes Aparecida Machado Presidente do Conselho Estadual de Saúde Por gentileza Junte-se Aos demais E na sequência Ouviremos também A breve saudação De Daniel Knup Ex-presidente Da Sociedade Brasileira De Medicina De Família E Comunidade E o Daniel Foi o primeiro Presidente mineiro Da Sociedade Brasileira Não é Daniel? Primeiro e único Por enquanto Gente Boa noite Eu estou Estou bem emocionado Eu estou tentando Contemporizar um pouquinho O que é esse momento Para a gente Estou olhando aqui Nessa sala Quantas pessoas Que fizeram parte Fazem parte Dessa história De construção Da Medicina de Família E Comunidade Belo Horizontina Do SUS-BH Pessoas que lutam Aqui há 20 anos Lutando juntas Aqui nessa construção Quantas histórias De batalha No Odilon Na UHC Da Faculdade de Medicina Nos centros de saúde Nos distritos Nas residências No geral Quantas e quantas Histórias Nesses 20 anos Não estão reunidas Aqui nessa sala Estão reunidas Aqui nessa sala Nessa casa Que é a casa Do povo Belo Horizontino Recebendo Uma homenagem Do povo Pelo trabalho Que prestam Pela dedicação Que Pelo serviço Que entregam Para essas pessoas Pela diferença Que fazem Para a vida Dessas pessoas É uma coisa Assim que Para nós MFCs Não tem como Pensar Numa homenagem Mais legítima Numa homenagem Que dialoga Mais Com o princípio Da nossa Com o fundamento Com a essência Da nossa especialidade Eu acho Que a gente tem Que voltar Para a casa Hoje Realizados Como MFCs Como médicas E médicos De família E comunidade Por estar recebendo Uma homenagem Do povo Belo Horizontino Nessa casa Que é a casa Do povo Eu volto Para a casa Hoje E vou deitar Vou dormir Realizado A sensação De que a gente Fez o trabalho Que a gente Tinha que fazer Por essas pessoas Muito obrigado E na sequência Convidamos também Para suas breves Palavras André Cristiano Dos Santos Diretor Do Sindicato Dos Médicos De Minas Gerais Boa noite Queridos colegas Médicos E médicas De família E comunidade O famoso MFC No qual Eu com muita Honra e prazer Eu faço Parte desse grupo Queria Olhando A carinha De todos vocês Fico extremamente Feliz Como o Daniel Falou Dessa homenagem Que é um sonho Meu É que muito em breve Acredito que Durante o meu Período Ainda de atuação Eu não preciso Explicar O que é ser Médico De família E comunidade E que eu consiga Simplesmente falando O que eu sou Que todos entendam Claramente O que que a gente faz Que nós somos Especialistas Em pessoas Somos especialistas Em ciclos de vida Somos especialistas Em atender O indivíduo Dentro da sua família Inserido na comunidade Né Que eu consiga Que entender Que até O cachorro Que acompanha Ele lá Na minha consulta É importante Para aquela pessoa E eu tenho Que entender O que é Que aquilo Representa O que cada um De nós Aqui sabe O que é O nosso Dia a dia Né Eu estou Né Como médico De família Sou médico De família Já Atuando Em Belo Horizonte Numa mesma Equipe de saúde Da família Há 19 anos Eu estou Sou médico Do centro De saúde De Dom Busco Ali na regional Noroeste Então assim Eu estou ficando Hoje Quase o mais velho Médico Da minha unidade Ainda tem um Que ainda ganha De mim Mas ele é o clínico Da unidade Como médico De família Eu sou O Digamos assim O mais antigo E pretendo Ainda continuar Muito tempo Mesmo atuando Como diretor Lá do sindicato Dos médicos Eu nunca Abandonei A prática médica Então eu Continuo cumprindo Nas minhas 40 horas Na prefeitura De Belo Horizonte Mesmo com todas As responsabilidades Lá da diretoria Lá do sindicato Dos médicos Na representação De vocês Colegas lá Sou também Preceptor De medicina De família E comunidade Do HC Então eu recebo Residentes lá A gente está formando Uma nova geração E é extremamente Importante Quando a gente Vê Esses dados Que Luiz O Gregório traz Para a gente Mostrar Na prática Para os nossos Gestores Que vale a pena Sim Investir em Médicos de família E comunidade E não só Num discurso bonito Como muitas vezes A gente vê Em alguns locais A gente tem que ver Isso transformado Em alguma coisa Real Factível Que a gente Consiga ver E que realmente Incentive Os nossos Colegas Formados A continuar Na nossa Rede A fazer Crescer O nosso SUS-BH Com qualidade Com tudo E é muito Importante Que para isso Para que a gente Consiga valorizar Que a gente Consiga ver O que nós Estamos vendo Nessa mesa Hoje Que os médicos De família Ocupem Os seus lugares Dentro da nossa Sociedade Dentro dos nossos Conselhos Dentro dessa Casa Dentro das Prefeituras Porque só assim Nós vamos Mostrar A diferença Lá no sindicato Por exemplo Nós somos Quatro médicos De família E comunidade Hoje No conselho Regional de medicina Nós temos Dois médicos De família E comunidade A gente pretende Cada vez Mais ocupar E mostrar Para que Como eu disse Muito em breve Eu não preciso Explicar para ninguém O que é ser médico De família E comunidade E ter orgulho E ser valorizado Como tal Boa noite Parabéns Para todos nós Eu acho que a gente Merece demais Essa homenagem Ouviremos agora Clarissa Santos Lages Secretária Municipal De Saúde Do município De Itabira Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O nosso querido Vereador Bruno Pedral Em nome dele Cumprimento Todos Que estão aqui Nos acompanhando Essa noite A todos Que estão na plateia Todos os Colegas Que conseguiram vir presencialmente ou que estão nos assistindo eu sei que está sendo transmitido online uma boa noite para todos vocês eu faço das palavras do Dani Knupe as minhas, também estou muito emocionada muito feliz de estar aqui hoje recebendo essa homenagem e principalmente encontrando tantos amigos e amigas queridas nessa estrada que é a estrada da Medicina de Família e Comunidade estou vendo várias crianças também na plateia, filhinha de Leda está ali gente, a Medicina de Família é isso quero muito cumprimentar também os mestres e saudar na verdade, honrar os mestres e todos os médicos e médicas de família que abriram as portas para que todos nós pudéssemos estar aqui hoje, em especial para mim, o Leonardo Arestru que foi meu preceptor aí durante dois anos de residência a Ninha, que não estão aqui entre nós mas que são pessoas extremamente queridas e que me acompanham no meu coração e na minha mente durante a minha trajetória eu desde que formei na verdade acabei sendo atraída e puxada na verdade para vários enfim, para um leque de possibilidades no campo da área profissional então já trabalhei na ponta trabalhei na gestão na PBH trabalhei na gestão de Santa Luzia hoje sou professora da Faculdade de Medicina da PUC coordeno também o programa de residência em Medicina de Família e Comunidade da PUC e estou gestora de um município de Itabira Itabira que tem hoje 120 mil habitantes e temos uma responsabilidade sanitária por aproximadamente 500 mil habitantes quando a gente considera a nossa macro-regional polo complementar de saúde de Belo Horizonte é um município que percebeu na verdade através de um gestor que é um prefeito que é o prefeito Marco Antônio Laje ele entendeu que tinha alguma coisa errada na saúde ele entendeu que tinha alguma coisa errada na atenção primária mas ele não tinha instrumentos não sabia exatamente o que fazer e foi daí que ele falou vou procurar um especialista em atenção primária e ele fez super bem fez super certo se a gente precisa fazer uma cirurgia a gente vai no cirurgião não é verdade e quando a gente fala de APS e de Medicina de Família e Comunidade a gente precisa ir também no especialista então na verdade desde que eu cheguei na gestão eu consegui pensar um planejamento básico em três eixos que foi o eixo de fazer um planejamento estratégico mesmo do nosso município o eixo estrutural de implementação e de melhoria da nossa infraestrutura e o eixo humano o RH então na verdade meu primeiro ano de gestão ele foi estou contando um pouquinho dessa história e vai ser muito breve mas só para vocês entenderem o que eu enquanto médica de família tenho feito na gestão o primeiro ano foi basicamente o ano utilizado para estudar o nosso território isso que a Leda disse no vídeo estudar o nosso território entender onde nós estamos inseridos fechar os olhos fingir que não tinha nenhuma unidade básica de saúde e redesenhar o nosso território então a gente fez um planejamento estratégico pautado no georreferenciamento em parceria em alguns momentos junto com o IBGE nossa cidade foi toda mapeada por drones também e a gente identificou Pedra que a gente tinha uma dificuldade muito grande com os dados na verdade o IBGE dizia que a gente tinha um número populacional as ACS e as equipes de saúde diziam um outro número quando a gente recorria as ACS um número era diferente então a gente sentou olhou o território e fez a territorialização a reterritorialização aquilo que eu chamei para desenhar então um novo território agora sim com o número de pessoas adescritas coerente com o que a gente acredita em torno de 2.500 pessoas por equipe calma lá foi difícil está sendo difícil mas foi o que a gente pensou bem acho que o que Luiz aproveitando Luiz e Greg para parabenizar pelo trabalho quero logo o artigo para eu ler mas a gente pensou e identificou a necessidade de fazer um cálculo do índice de vulnerabilidade social de acordo com cada equipe um índice de vulnerabilidade em saúde na verdade e o número da nossa população ele foi composto também pensando nisso da nossa área de escrita então a gente chegou ao final dessa territorialização que foi muito difícil um trabalho de formiguinha que cada ACS teve que fazer e desenhar e redesenhar o seu mapa vários territórios sobrepostos na verdade então a gente chegou aí numa conclusão de que a gente precisava reformar todas as nossas unidades básicas a gente tem uma pilha enorme de acervo de fotografia de todas as nossas unidades então a gente percebeu que a gente precisaria na verdade apagar algumas unidades básicas redesenhar porque as nossas unidades várias estavam fora do território na verdade e reformar todas basicamente e construir mais algumas tantas e hoje a gente já reformou e está em processo de reforma de várias delas e construindo também várias unidades básicas de saúde a gente vai pular de 32 equipes para 53 equipes parece que não é um número expressivo mas para a gente é é um número bem expressivo então até o final de 2024 a gente vai ter construído novas sete unidades básicas de saúde então foi um processo que foi muito longo muito demorado mas que eu aprendi junto com a especialidade junto com a medicina de família e comunidade se eu não tivesse feito essa residência eu jamais saberia que eu deveria começar por aí então além disso a gente tem feito um investimento muito grande no capital humano no nosso RH então com várias capacitações a gente levou o pré-natal baseado em evidências tem levado outras capacitações a longo prazo mesmo porque a gente entende que nem todos os médicos que estão na atenção primária são especialistas em APS na verdade a gente não tem nenhum então a gente identificou que é muito importante essa capacitação e como o Pedra Alva já até adiantou a gente conseguiu está conseguindo implantar o Pocos então a gente comprou um equipamento de aparelho de ultrassom ultraportátil para cada unidade básica de saúde e agora a gente vai começar a fazer a capacitação dos nossos servidores para conseguir usar esse equipamento no nosso eixo de investimento de RH a gente tem andado por aí e junto com a nova faculdade de medicina a primeira faculdade de medicina que a gente conseguiu inaugurar esse ano se Deus quiser ano que vem ao máximo no próximo a gente consegue lançar e abrir o nosso primeiro programa de residência em medicina de família e comunidade Itabira então eu estou dizendo aqui para vocês um pouco dos nossos planos porque vocês são nossos amigos e principalmente os nossos alicerces para esses rostos aqui rostos que eu acabo me recorrendo ao longo da minha trajetória principalmente agora enquanto gestora então eu tenho agradecimento muito especial para fazer a todos vocês que tem andado comigo na verdade mãos dadas junto nessa gestão Gabi Lucas que já estiveram em Itabira mais de uma vez comigo me ajudando e concluo na verdade dando um grande salve para todos nós um grande parabéns eu espero que a nossa especialidade ela cresça e floresça cada vez mais com a valorização principalmente do entendimento de que investir na medicina de família e comunidade investir em especialistas em atenção primária é na verdade um indicador é um indicador do quão sério a nossa gestão lida com a saúde do povo com a saúde da nossa população e principalmente também um indicador da qualidade do nosso desenvolvimento humano enquanto sociedade mesmo então eu tenho muita fé de que a gente vai conseguir prosperar e prosseguir caminhando cada vez mais fortes e sempre de mãos dadas então muito obrigada e finalizando o primeiro momento de saudações convidamos Lourdes Aparecida Machado presidente do Conselho Estadual de Saúde gente boa noite a todos e todos primeiro queria pedir desculpas pelo atraso estávamos num outro evento queria também dizer que estamos aqui com Pedro Erli Aletheia que também estão conselheiros e conselheiras de saúde estaduais então Bruno me perdoa vocês também nós saímos correndo de um evento para chegar aqui um pouco a tempo ainda queria saudar antes de saudar a sociedade brasileira o nosso vereador do SUS o Bruno ele tem uma trajetória muito linda como médico de família e também como presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte e agora a gente tem a sorte de ter o Bruno aqui como vereador uma pessoa que defende de uma forma radical o nosso SUS então obrigada Bruno queria também saudar o Ederson nosso ex-presidente do Conselho Estadual de Saúde que também está aqui nesse mandato fazendo um trabalho maravilhoso junto ao Bruno o Ederson está aí? quando eu vi o evento Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade a gente vem lidando de uma forma cotidiana com os desafios do SUS e hoje eu ainda falei isso nós tivemos uma roda de conversa no evento que está acontecendo que chama Conecta SUS não sei se vocês ficaram sabendo desse evento um grande evento para os gestores municipais e tivemos também dessa vez a chance de estar lá porque nem sempre estamos que a atenção primária saúde pelo menos eu percebo assim que é um espaço de maior complexidade com a menor tecnologia e aí me lembra um relato de uma CS falando que para ele chegar na casa de um usuário ele teve que atravessar isso lá no norte de Minas atravessar uma ponte essas pontes quase que balançam cai ou não cai de galocha para conseguir chegar na casa do usuário naqueles grotões do nosso estado então é isso que me vem à mente quando a gente pensa em saúde da família são esses profissionais que estão em qualquer lugar de qualquer jeito de qualquer forma para atender a comunidade e hoje numa mesa tão representativa que a gente tem aqui o diretor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família a Luísa a Real Fabiana a Luísa vice-presidente da associação o André subsecretário de atenção à saúde de Belo Horizonte Natália gerente da atenção primária porque tem coisas que só existem porque existe o SUS gente por exemplo na saúde mental só existe CAP SERSAM porque tem o SUS só existe a saúde mental dentro dos serviços substitutivos porque tem o SUS então eu me arrisco a dizer também que atenção primária saúde só existe também a Medicina de Família e Comunidade porque existe o Sistema Único de Saúde então a gente precisa defender de uma forma cotidiana o nosso Sistema Único de Saúde temos que defender o SUS para que esses trabalhos maravilhosos aconteçam também o Daniel e a Clarissa eu fiquei impactada com o seu relato eu fiquei imaginando aqui estar falando com o André como que ela dá conta de tanta coisa é muita coisa mas é isso quem trabalha no SUS quem lida com saúde pública a gente dá conta de muita coisa e André de uma forma especial eu queria falar para você que a Ariete do CIMED também é a nossa conselheira estadual de saúde e a gente veio fazendo um trabalho juntos e eu acho que é isso gente o recado que eu queria deixar aqui hoje é dizer que essa honra ao mérito ela vem num bom aumento ela é muito legítima parabenizar todas as médicas e médicos aqui de família que estão aqui presentes e quem não as pessoas que não estão presentes e falar aqui os conselhos de saúde são órgãos deliberativos do SUS e que também está é um grande parceiro das ações da saúde então é colocando aqui o controle social a serviço também da medicina da família e comunidade agradecer por estar aqui hoje e mais uma vez pedir desculpas pelo atraso obrigada muito bem passamos agora a entrega do pergaminho que contém o diploma de honra ao mérito à sociedade brasileira de medicina de família e comunidade neste momento o vereador Bruno Pedralva fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá com a entrega da honraria para receber convidamos Fabiano Gonçalves Guimarães diretor da sociedade brasileira de medicina de família e comunidade município de Belo Horizonte honra ao mérito o povo de Belo Horizonte por seus representantes concede o presente diploma de honra ao mérito à sociedade brasileira de medicina de família e comunidade em reconhecimento de sua relevante atuação em favor dos interesses coletivos do povo de Belo Horizonte de Câmara Municipal 5 de dezembro de 2023 Aplausos 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 E agora para as suas palavras convidamos Fabiano Gonçalves Guimarães Boa noite Boa noite a todas e a todos eu queria que vocês daí de baixo estivessem aqui vendo o que eu estou vendo agora assim é bonito demais de ver é emocionante como disse o Daniel eu vou abrir mão de qualquer formalidade a gente já teve muitas aqui hoje e como os meninos me permitem chamar assim de apresentar os dados eu só vou falar de coração aqui não vou citar dados nem tentar explicar a importância da medicina de família para essa plateia que eu estou enxergando aqui essa mesa é muito representativa a gente ter médicos de família aqui nessa mesa ocupando os mais diversos cargos mas o que tem de mais bacana nessa cerimônia é essa plateia eu olho para aqui e penso em cada um de vocês naquilo que vocês fazem no trabalho que vocês dedicam há tanto tempo naquilo que vocês entregam de trabalho eu vejo médicos de família que estão conosco há 20 anos construindo uma saúde melhor para o Belo Horizonte isso é lindo de ver então vocês são merecedores dessa homenagem a sociedade está aqui recebendo uma comenda em nome de vocês afinal de contas a sociedade é vocês então eu quero começar assim dando os parabéns a cada um pelo esforço pela dedicação por aquilo que vocês fazem todos os dias e que há muito tempo precisavam ser ainda mais reconhecidos por aquilo que fazem mas eu sei que nós somos né no dia a dia pelos nossos pacientes pela nossa comunidade esse tipo de reconhecimento vem pelo aquilo que a gente entrega e é bonito demais estar assistindo isso quero falar como é bonito ver quantas famílias aqui porque é isso que nós somos né médicos de famílias então ver todas as crianças presentes todos os filhos um pouco mais velhos ver as minhas meninas ali na primeira fila como isso enche o coração da gente de alegria de pensar que a gente consegue sim fazer um serviço público de qualidade voltado para quem precisa entregando aquilo que é o necessário para a população acho que Daniel resumiu bem que o quanto é simbólico a gente receber uma homenagem do povo né então é isso nós somos médicos de família recebendo uma homenagem da comunidade que a gente atende isso não tem preço eu represento aqui uma sociedade a sociedade brasileira de medicina de família e comunidade que pretende cada vez mais ser a sociedade de todos os médicos de família e comunidade que não quer somente falar para aqueles que tiveram acesso a residência ou título mas quer sim dizer aos médicos que hoje trabalham em cada lugar desse país que a gente quer estar junto no processo de capacitação desenvolvendo as habilidades necessárias para que a gente possa titular o maior número de pessoas para que a gente possa sim ter uma especialidade com 40 50 60 mil médicos de família e comunidade bem formados que vão conseguir fazer aquilo que a gente precisa que seja feito pela população então esse é o sonho da sociedade a gente entende que a gente precisa estar junto das discussões maiores desse país então a gente está nesse processo também às vezes de embate de colocar aquilo que a gente acha que é o mais importante aquilo que a gente acha que deve ser uma política pública nem sempre isso é fácil essa questão de ter que se colocar mas também entender a janela de oportunidades que nós temos e eu concordo com o Pedro Alva a gente tem uma janela de oportunidades importante agora então é aproveitá-la com sabedoria para que a gente consiga fortalecer cada vez mais a nossa sociedade mas parabenizar a todos agradecer demais o Bruno eu acho que a gente faz política pública com conversa o Bruno talvez tenha sido das pessoas que eu mais conversei enquanto eu fui gestor de atenção primária nesse município de Belo Horizonte eu gerente da GEAPS ele presidente do conselho e a gente trocava muita ideia o tempo inteiro assim como ligava para o André ligava para o Arthur no sindicato porque eu acho que a gente consegue fazer política pública quando a gente entende os nossos papéis entende que às vezes nós vamos ter que nos colocar contrários naquele momento naquele espaço de disputa porque é papel do conselho fazer a proposição e cobrar e isso eu acho que é uma coisa que eu tenho muito clara como foi bom ter um conselho atuante naquele momento de pandemia como foi bom ter um conselho que brigava pelas coisas juntos e que permitia que nós gestores falassem assim querem fazer isso mesmo o conselho não vai deixar então como é bom a gente poder fazer isso sabendo que o que a gente quer é o melhor para a população cada um no seu cenário cada um na sua colocação e aí é bacana é realmente muito emocionante a gente hoje tem um MFC subsecretário em Belo Horizonte hoje a gente tem um MFC vereador hoje a gente tem MFC ocupando os mais diversos espaços e está pouco precisamos mais precisamos cada vez mais eu olho para a plateia e consigo pensar em milhares de oportunidades para cada um de vocês que estão aqui mas hoje é dia de celebrar vamos nos alegrar de estarmos juntos e queria propor um último pensamento mesmo que um desafio assim o que a gente faz amanhã com essa força demonstrada aqui hoje a gente demonstrou uma força desse grupo potente que a gente tem mas o que a gente faz amanhã para além do IMA que é maravilhoso para além do trabalho da Rosane na Pedreira que é maravilhoso mas o que a gente faz enquanto coletivo de médicos de família e comunidade como que a gente dá suporte uns para os outros para a gente multiplicar isso aqui para numa próxima homenagem a gente ter 200 médicos de família aqui a gente precisa pensar uma forma de fazer isso junto todo mundo gestão sindicato conselho vereadores e nós médicos de família parabéns para todo mundo vive essa força da MFC que nos emociona tanto é muito bacana estar daqui de cima e ver vocês estou muito honrado em nome da sociedade receber essa comenda que é de todos nós de cada um dos médicos de família e comunidade de Belo Horizonte parabéns a todos senhoras e senhores neste momento vereador Bruno Pedralva e o diretor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade Fabiano Gonçalves Guimarães farão a entrega de certificados em um ato de reconhecimento de relevância pública do trabalho dos médicos e médicas de família e comunidade do SUS da cidade de Belo Horizonte os certificados contém os seguintes dizeres homenagem reconhecemos através desta homenagem os notáveis serviços prestados pelos médicos de família e comunidade do SUS-BH destacamos seu trabalho na atenção primária baseado nas melhores evidências científicas e no cuidado clínico centrado na pessoa o trabalho realizado por você é fundamental para a estratégia de saúde da família e para a saúde de toda a população de Belo Horizonte vereador Bruno Pedralva convidamos o vereador Bruno Pedralva e o diretor da Sociedade Brasileira de Família Fabiano Gonçalves para procederem com as entregas gente rapidamente para finalizar o nosso encontro de hoje mas sem deixar a gente de lembrar das pessoas que fazem fizeram histórias a gente aprende a gente que é do interior que a gente tem sempre que respeitar os mais antigos e os que estão há mais tempo na caminhada então nós não podemos deixar de começar essa homenagem lembrando da nossa querida companheira Rosânia Aparecida da Silva vem pra cá Rosânia Rosânia está na feitura de Belo Horizonte desde 2002 fez residência lá no Rio Grande do Sul no hospital famoso Conceição e quando a gente falou que a Rosânia ia ser homenageada hoje a gente falou que a Rosânia ia ser homenageada hoje o pessoal lá da pedreira resolveu vir também gente que aqui ia fazer uma homenagem pra ela vem cá Rosânia está há 20 anos como médica de família e comunidade da pedreira isso mesmo gente eu mais que ninguém posso falar porque eu sou nascida na pedreira tenho 49 anos e a doutora é uma pessoa muito especial pra gente ela não trata somente das pessoas enfermas como também expressa o seu amor sabe as vezes a nossa unidade lá todo mundo já está indo embora e ela fica até tarde ali atendendo a gente fora outras coisas maravilhosas que ela faz eu sou um testemunho vivo pra falar dessa mulher maravilhosa você é maravilhosa e um dia eu sonhei e eu sei que essa oportunidade de estar homenageando ela nesta noite foi Deus que me deu sabe eu agradeço a Deus pela sua vida na nossa pedreira na nossa comunidade porque gente ela faz com muito amor fica até tarde a unidade fica vazia e ela ali fica ali dando continuidade no trabalho tudo bem que Deus abençoe a vida de todos a gente da saúde gente e também vamos junto a todo mundo e também Obrigado Rosânia Oi gente e também lembrando assim de lembrar dos primeiros a gente estava conversando aqui com o Daniel nós temos aqui presente também dos que estão na feitura de Belo Horizonte nosso primeiro colega que fez residência de Medicina de Família e Comunidade foi em 2004 né Dani que foi o Gibson Roberto Ferreira vem cá Gibson que é MFC até hoje lá do Centro de São Paulo São Tomás e ele veio com a mãe dele gente que é também técnica de enfermagem aqui da prefeitura de Belo Horizonte e é uma grande lutadora do sindicato também participa dos movimentos todos e acho que a gente não podia deixar de lembrar do Gibson que veio com a filhinha também né Gibson obrigado viu moço por ter sido pioneiro junto com o Daniel e com todo mundo só quero agradecer e eu acho que é uma homenagem muito justa é uma medicina assim que a gente acompanha e que sabe que realmente garante a saúde né a prevenção é amizade é carinho é muita é coordenação de todas as pessoas ali presentes que tratam a saúde e que a gente vê que é com amor né muito amor gera muito amor o mundo também aqui né obrigada obrigado a senhora gente agora nós vamos chamar então todo mundo eu sei que tem várias pessoas aqui que a gente podia contar as histórias da vida de cada um Arthur Fábio Brunão também que são protagonistas querida Lê Dando Alberto que é um casal MFC gente fez residência lá no Murial também e agora nós vamos chamar então todos os queridos companheiros MFC colegas também por regional para a gente ir fazendo a foto coletiva aqui vamos lá vamos então dando prosseguimento com homenagem médicos e médicas de família e comunidade gestão André Luiz de Menezes Lucas Neviton Rodrigues de Abreu Natália Pontes de Albuquerque Agora vamos para regional barreiro Cristiane Graziella Faria Soli Shirlen Adriane Menezes Fábio Alexandre de Carvalho Janaína do Nascimento Abreu Maria Dulce Gonçalves Wendel Giordani de Souza Fabiano Gonçalves Guimarães e Elizabeth Ferreira e Elizabeth Ferreira Traves e Elizabeth Ferreira Traves Vamos agora Vamos agora para regional Centro-Sul Gabriela Pércio Gonçalves José Roberto Espinha Renata Duarte Ribeiro de Oliva Maria Tereza Garcia Alves Monique Ribeiro Gomes Caio Márcio Valente Brandão e Juliana Dias Pereira dos Santos Dando prosseguimento agora vamos convidar região leste Arthur Oliveira Mendes Matheus Silva Epifânio Soares Luísa Lima Carcerone Brandão William da Cruz Peixoto e Luís Fabiano Soriano da Conceição Scofield 07 1 2 2 2 3 2 2 2 E, na sequência, vamos convidar os agraciados da Regional Nordeste. Giovanni Vilela Bolsaça Dias. Débora Schneider dos Santos e Souza Silveira. Nara Lúcia Pedrosa Pimenta e Liliane do Nascimento Mendes. Nara Lúcia Pedrosa Pimenta. Nara Lúcia Pedrosa Pimenta e Liliane do Nascimento Mendes. Vamos convidar agora, homenageados da Regional Norte. Elayne Gonçalves dos Santos. Leonardo Lacerda de Carvalho. Gustavo Henrique do Carmo. Vinícius Rezende Silveira. Diego Vinícius Melo Lacerda. Leda Maria Mendes Souza. Débora de Pádua Monteiro. Adalberto de Souza Guido. E Alessandra Costa Carvalho Macedo. Aplausos. 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 Amém. Dando prosseguimento, convidamos agora pela Regional Oeste, Alessandra Pinheiro Caminhas Carvalho. Convidamos agora pela Regional Noroeste, Lina Oliveira Santos. Camilo de Alcântara César e Márcio Guilherme Nunes Carvalho. Convidamos agora pela Regional Pampulha, Fábio de Souza Neto. Bruno de Amério Ney. Karine de Andrade Silva. E Fabrício Júnior da Silva Andrade. E finalizando, convidamos agora homenageados. Marcos Rodrigo Freitas Neves. Marcos Rodrigo Freitas Neves. Marcos Rodrigo Freitas Neves. E antes de finalizarmos, quero convidar os agraciados, todos agraciados, para uma foto coletiva em frente à mesa diretora. Marcos Rodrigo Freitas Neves. Marcos Rodrigo Freitas Neves. Convidamos os agraciados para uma foto coletiva, para que possamos dar o encerramento da nossa reunião. Obrigado. 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 A todos uma ótima noite e o nosso muito obrigado pela presença.